Sofrimento Pelo Pai Ele foi exaltado Fica tranquilo porque Deus está do seu lado Chega de sofrer Porque o melhor de Deus está vindo pra você Porque o melhor de Deus está vindo pra você Chega pra cima, vamos lá Chega de sofrer Porque o melhor de Deus está vindo Porque o melhor de Deus está vindo pra você Se com um beijo Cristo foi traído Os seus amigos foram abandonados Mesmo sofrendo ao passar por isso Pelo Pai Ele foi exaltado Fica tranquilo porque Deus está do seu lado Chega de sofrer Porque o melhor de Deus está vindo pra você Chega de sofrer Porque o melhor de Deus está vindo pra você Porque o melhor de Deus está vindo pra você Chega de sofrer Porque o melhor de Deus está vindo pra você Porque o melhor de Deus está vindo pra você Chega de sofrer Porque o melhor de Deus está vindo Porque o melhor de Deus está vindo pra você Só quem tem o melhor de Deus está vindo pra você Só quem tem o melhor de Deus está vindo pra você Chega de sofrer Porque o melhor de Deus está vindo pra você Porque o melhor de Deus está vindo pra você Chega de sofrer 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 Tchau.